Os ajustes na fiação elétrica e nas paredes são parte da etapa final dos reparos na UPA Vila Almeida, que teve que ser interditada depois de uma forte chuva no mês passado. Já foi feito todo o reparo do telhado, toda a equipe de limpeza, nós precisamos arrumar a calha, isso já está concluído, toda a parte de cabeamento, fiação, existia risco de choque elétrico, então toda a parte de fiação elétrica foi renovada dentro do UPA, agora a gente está na fase de acabamento, questão de pintura, massa corrida, essas coisas, pelo menos das áreas prioritárias de acesso aos pacientes. A unidade está funcionando apenas para ultrassom e raio-x e uma equipe médica faz os atendimentos de urgência e emergência para pessoas que chegam no local sem saber da interdição. A UPA Vila Almeida está interditada desde o dia 17 de janeiro. Durante todo esse período, cerca de 15 mil pessoas deixaram de ser atendidas aqui na unidade e a previsão da Secretaria Municipal de Saúde é que o prédio seja liberado até esta sexta-feira. Continuaremos obras ainda, mas são obras de acesso secundário que não impediria a gente abrir o atendimento. Do lado de fora, a cobertura da área de acesso das ambulâncias está danificada e cheia de pombos. Tem fezes da ave nas paredes e na estrutura metálica. A Secretaria de Junta de Saúde garantiu que o problema será resolvido, mas não agora. Tudo isso está sendo providenciado, a gente está priorizando a parte interna de acesso ao paciente, a gente vai liberar o fluxo aqui, o atendimento, e na sequência a gente vai para a área externa.